Fala galera, então a gente tá aqui no Aterro 2, eu tô com o meu joelho, cara, não tá doendo, tipo agora, eu devo conseguir tirar um treino de boa, mas eu quero melhorar aí 100%, então vou deixar quieto por enquanto, o Bacon. Tá com o joelho relativamente parecido com o meu. Só que o do Link é em cima e o meu é embaixo. E? E é isso. E eu tô treinando porque ele tá mais sóbrio que o dele. E tem o Henrique Colo aqui de máscara, porque é isso, mano, vai treinar uns giros também. A gente tá aqui também com o Luca, de máscara também. Eu também não tô treinando muito porque meu tornozelo ainda tá meio fraco, mas é isso, vamos aqui. É isso, vamos ver o que rende de cada um, é isso aí. Toma! Caralho! O André passou o challenge no story hoje, quer fazer o front com um passo só, saindo aqui, ó. Eu quero dar o upgrade no challenge daqui a pouco e fazer sem nenhum papassada, mas isso aí daqui a pouco. Vambora, então. Caralho! Caralho, moleque. O moleque gira é muito bom, velho. É, na moral, eu acho que é um monte da impulsão, cara. Tô na luta desse gambi, cara, que não sai nunca, não tem muita ponte aqui, eu faço muita força. Ué, rapaz, o Henrique não quer deixar eu aparecer na cena lá do celular dele, mas vai tomar no cu Henrique. Aí, André, eu vou dar um up no seu challenge e fazer parado. Caralho, meu irmão. Vai tomar no cu Henrique. Caralho! O objetivo é fazer o Pimpy Flippy saindo daqui, só que eu tô com medo, então eu vou começar fazendo daqui. Aí, vamos lá. Toma! Tá bom. Bacon está com medo de fazer ali em cima. Sai, daqui a pouco eu faço. Comentem nos comentários, é, comentem outro lugar que vocês fiz, mas comentem nos comentários o que vocês acham dele. Do viadão. O Henrique está fazendo agora sem máscara, porque vai ser o movimento mais difícil, então... Cara, foda que agora o Henrique está sendo o grupo de risco, a gente tem que manter o distanciamento dele, é pelo menos 2 metros, porque... Bacon. Porque ele virou vegano, quer contar alguma coisa, Henrique? Eu sou vegano, sou romano, sou uma história, não é isso aí, isso é muito chato, cara, vou tomar no cu. Vegano, peraí, peraí, comenta aí se você sabe a diferença entre vegan... Chega aí, por favor, que eu chego meu gosto. Aí, ó, o Gabuga até regrediu, até regrediu. E aí, o Henrique está sendo ofensivo, o Henrique está sendo ofensivo, tem que falar vegano, hein, ele fala um sem gênero. Sai, caralho. Enfim, o que que eu tô falando? Eu até esqueci o que eu tô falando, mas se você saber a diferença entre vegano e vegetariano, comenta aí, porque... Se tu não souber, big up, tu é brabo, se tu souber, que piano, meus pésames... Vegano é quem tá bacana, vegetariano é quem dá um ano, já é uma coisa assim. Olha, o Henrique já tá olhando o cachorro, porque como, tá com saudade de comer... A minha rica também tem início desse chinesa, tá? É. Azeitona. Porra, 540 é um movimento que é relativamente simples se você fizer ali na diagonal, mas fazer ele com muito mortal, que eu acho mais fácil, porque eu tenho um eixo melhor. Força muito a virilha, então é o movimento que estende virilha, então tem que ser feito com muita responsabilidade. E como é que tá a sua virilha, Beiko? A dessa perna tá suave, a da outra tá um pouquinho estendida, então... Então é o momento perfeito pra treinar 540. Isso. E aí, Henrique, tá na saga do que mesmo? Eu fiz um webster com webster agora muito bom, e se eu fizer outro tão bom quanto esse, eu vou fazer um terceiro webster. Eu tô mais cantado. Só fiz isso uma vez na vida. E aí, Henrique, tá na saga do que mesmo? E aí, Henrique, tá na saga do que mesmo? E aí, Henrique, tá na saga do que mesmo? E aí, Henrique, tá na saga do que mesmo? E aí, Henrique, tá na saga do que mesmo? Ninguém te aguentava sem, fuma mal. Vocês fazem drama, né cara? Porra, sou maluco. O drama é real. Não, não, a disputa de quem era mais insuportável de transar é grande. Entre vocês dois, tá? Mas peraí, tá bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu ficava puto com as coisas que eu sei. Não, não, não. Eu sou mais filha da... Não, desculpa, eu sou mais filha da puta por essência. Eu sou mais filha da adolescência. E aí, Lula, que não é mais bonito. Eu era filha da puta, a senhora filha da puta pra caralho. Cara, não dá pra ter uma conversa com as pessoas, tem um autismo, mano. Não, pra ser justo, eu acho que o Link tem um key maior de filha da puta, realmente. Mas tu pôs mais longe porque tu demorou um pouquinho mais. E nesse tempo, assim, é que não é proporcional, assim. Cada... Você já tava assim, ó... Tá ligado aquele moleque que fala assim? Vai sofrar uma vela adversária. Eu quero comer um cu. Inserir vídeo, inserir vídeo. Eu quero comer um cu. Eu tenho vídeo. Não, eu tenho o teu. Não, eu tenho o teu. No aniversário do Link. Da gente te leiloando. Ah, é? No aniversário do Link. A gente te leiloando. Tá puta. Ai, eu pude. Então é isso, né? Então é isso, né? Segura aí, segura aí, segura aí. Vai, meu trem. Vai, meu trem. Então é isso, né? Caralho, caiu a porra. Então é isso, né? DJ azeitona, né? Por hoje é só, família. É, eu tô triste que eu não podia dar nenhum pulinho porque se eu der só vai piorar. Porra, tô frustrado. Porra, tô frustrado. Desde que a gente ficou sem Maitreya, que eu fiquei sem treinados mortais básicos. Estou treinando um parkour na rua. Aí, meus básicos todos, assim, tão horrorosos, assim, tipo... Porra aí. Maitreya faz muita falta, cara. Ainda mais pra retornar de lesão. Eu só tô girando, basicamente, porque voltar a pular nos muros mesmo não é um cagasse do caralho. Não tem psicológico nenhum preço. Não, porque lá, mal ou bem, eu treino todo dia, tá ligado? Mas dá pra ficar lá duas horas só alongando e fazendo exercício isométrico. Tranquilão. Tipo, agora eu tenho o Smart Fit, mas eu chego lá e é bomba todo dia, tá ligado? É, toma agachamento 150. O Beacon é idiota, né, cara? O Beacon é mongol. Pode ir pra Smart Fit. Se eu quisesse bom senso, eu ia jogar boleia de bude. Isso aí foi sozinha, né? Que? Você aprende nisso aí, tá só. É, porque eu fui idiota e eu acreditei que o Beacon tinha um pouquinho de bom senso. O Beacon não tem nem um pouquinho de bom senso. Treinando todo dia, eu pegava assim, ó. Foi uma boa tração do dia.